Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo, e galera, esse episódio é um episódio especial, velho, tá muito da hora esse vídeo Então, meu, por favor, arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal e também ativa o sininho, beleza, galera, que se esse vídeo chegar a 12 mil gostei, eu vou fazer um especial, velho Ó, se chegar a 12 mil até o próximo vídeo, eu faço um especial de uma hora de Boruto, tá lançado aí, galerinha, então, velho, se inscreve no canal, ativa o sininho e, mano, manda pros seus amigos, manda pros amigos Que se chegar, eu vou fazer um mega especialzão, beleza, então é isso aí, fiquem com o vídeo agora que tá muito legal, deixem o like, se inscrevam no canal e é nóis, falow Ah, já acabei as minhas coisas de Hokage hoje, já dei as missões pra todo mundo que eu tinha que dar Ai, tem que ver como que tá a Sarada, né, me preocupa, ela tá naquele banheiro até agora Ai, meu Deus do céu, tá, alô, tem alguém em casa? Eu sei que você não, o seu marido não cuida de você direito, daí eu tenho que cuidar às vezes Mas, eu prometo que eu não vou deixar ele mais te deixar sozinho Eh, Sarada, eu prometo que o Boruto não vai te deixar mais sozinho porque eu vou brigar com ele, ele vai ver Ai, de quem, ai Vai? Oi, Boruto Ah, então o senhor tá falando mal de mim, pra mim é exposto? Não, eu só tava falando que às vezes você é meio descuidado, só isso Ah, só isso É Só isso, né Ai, meu Deus do céu, mas ela respondeu alguma coisa, ela disse alguma coisa Ela só tá olhando, só tá olhando, ela olha pro lado, pro outro Será que no subconsciente dela ela tá ouvindo isso? Parece que ela tá meio perdida, olha só Ai, meu Deus do céu, mas tá, e você achou alguma maneira de tirar ela desse modo, desse lugar? Eu não sei ainda, eu não sei nenhum tipo de coisa pra tirar ela desse, desse, sei lá o que tá acontecendo aí Parece ser diferente até daquela outra vez Ai, meu Deus do céu Deve ser por causa do comando, ela deve ter assinado algum contrato com o Zetsu, Zetsu da Escuridão Pra fazer ela, como eu possa dizer, ser escrava dele, entendeu? Será que existe isso? Algum jutsu? Algum genjutsu? Algum tipo, alguma, sei lá, um jutsu proibido disso? Pensando bem agora, Boruto O que? Se ela estiver escutando o que a gente fala nesse exato momento e mandando pro Zetsu Ou se o Zetsu conseguir escutar através dela mesmo, sabe? Então, isso mesmo que eu tô falando A gente teria que fazer alguma coisa, tio Sasuke, a gente não pode falar as coisas importantes aqui dentro Tá, vem aqui fora, a gente tem que sair aqui fora, vem Ai, me preocupo, a senhora dá sim, mas eu conversei com o Saru também, tio Sasuke Vem comigo, vem comigo, vamos, vai falando Vai falando sobre o Saru Bom, eu conversei com ele, eu expliquei pra ele como a mãe dele tava Ele entendeu bem, parece que ele tá crescendo, né? Sério mesmo? E ele entendeu bem? Ele vai falar sobre os irmãos? O que você falou? É, bom, eu falei pra ele assim, que ele é o irmão mais velho, né? Então a Naomi e o Itachi meio que acreditam nele, né? Respeitam por ele ser o irmão mais velho E que se eles perguntarem, falar que a mãe deles tá meio estranha, tá meio doente, sabe? Que é a melhor coisa pra falar agora pra eles, né? Que acho que é muito pesado falar pra eles isso É, eu entendo isso, eu entendo que você deve tá com receio do que os outros vão pensar, né? Sobre isso É, por isso Pensar que a mãe é mal, vai acabar contando pra outras pessoas e vai acabar descobrindo sobre o nosso segredo É, e elas, eles também são bem, digamos assim, ingênuos, né? Se alguém perguntar, eles já vão, tipo, eles não vê maldade em nada, né? Eles são crianças ainda, né? Uhum, 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 principalmente a Naomi, que ela é bem criança Você tá chamando a minha filha de criança Ah, não é, ela o que então? Adulta? É, na verdade é Ela já pode sair por aí de noite? Não! Então Mas ela vai ser uma excelente ninja Então para de dizer que ela não é criança, porque ela é criança sim, tem que cuidar dela E ficar de olho na hora o tempo todo Falar nisso? Eu acho que eu vou começar um breve treinamento com a Sanaomi depois, viu? Hum, é bom que você foque, porque ela sente a falta do pai, hein? Será que ela queria que eu meio que fosse o sensei dela? A única pessoa que eu mais treinei foi o Saruto, entendeu? É, treinou mais do que eu ainda Lógico! Por isso que ele é tão bom assim, tá vendo? Imagina se o Boruto treinasse ele Você tá falando que ele não ia ser bom o suficiente, ô? Ah, não, isso aí ia ser mais esquentado do que já é Ah, também, né? Ele tem sangue tia Sangue uzumaki Por isso que ele é forte, porque ele tem sangue uzumaki Não, ele é esquentadinho por causa que ele é uzumaki Se eu não me engano, o clã esquentadinho é o clão tia, não é não? A gente só tem pensamentos que os outros não têm, só isso Ah, tipo a maldição do ódio? Quer ver? Olha só, você é bravo Não sou Você é bravo sim Não sou É sim Não sou! Ai, viu? Ai, Deus do céu, se por que a gente tá aqui discutindo sobre isso também? Tá, aqui é um lugar bom, tá vendo? Essa cachoeirinha Isso lembra os velhos tempos, não lembra? Lembra, isso me dá bastante nostalgia Mas o que tem a ver isso com esse lugar aqui? Bom, esse lugar aqui eu preparei pra gente fazer uma coisa que talvez você possa ganhar do seu grande inimigo O quê? O que você achou? Bom, como eu posso dizer, você vai ter uma pequena mudança em você hoje Ai, meu Deus Tá, que mudança vai ser essa? Deixa eu pegar aqui Pera aí, calma aí que eu tô pegando umas coisas aqui, tá? Relaxa, relaxa, relaxa Ah, isso não me cheira bem Quando você vai pegando essas coisas, alguma coisa você tá aprontando, tio Sasuke? Calma, buru Calma, relaxa Isso só vai dar pureza na água, entendeu? Ah, e eu preciso de uma água pura? Lógico Essa água aqui tá bem poluída, hein? Né, também, né? Alguém não limpa, né? Ah, é, né, Hokage? É, então tá A sua missão depois é se limpar esse lago Hashdime Isso não tem a ver comigo Lógico É sobre você Ah, eu sou o conselheiro do Hokage Eu tenho que ficar limpando água Ai, tá bom, tio Sasuke Eu tô brincando Ainda bem Tá, isso aqui vai ser um sinal Que... O que você tá fazendo? Que loucura Você tá aprontando, tio Sasuke Tá, agora a gente vai ter que fazer o seguinte O que? Você vai ter que subir em cima disso aqui que eu vou colocar agora, tá? Por quê? Vai, sobe Tá vendo que tá flutuando, né? Uhum Quer dizer que a energia tá pura mesmo Tá, ok Vamos lá, então Mas o que você vai fazer? Você nem me explicou ainda Bom, existe dois chakras dentro de você Não existe? É, digamos que sim Tem vários, na verdade, né? É, tem dois chakras E mais um ainda Que não é seu Mas... Na verdade é seu Mas não é seu, entendeu? É, dois elementos Dois... Duas almas, digamos assim No mesmo corpo, né? E tem o Hagoromo O poder do Hagoromo Dentro de você, não tem? Certo Então Mais ou menos eu vou fazer o quê? Eu vou É... Fundir o chakra natural seu Não O modo sábio Isso Que é o modo sábio Ahn O chakra natural seu junto com o modo azul Ahn E o modo do... Sábio, né? Hagoromo Calma, você tá querendo dizer, então Que você vai... Achou alguma maneira De eu entrar nos três modos ao mesmo tempo? Sim A gente vai ter que fundir esse chakra Eu vou criar mais ou menos Uma transformação que nunca existiu Entendeu? Sasuke, você é um gênio Porque eu nunca consegui entrar no sábio de seis caminhos E com... O azul, por exemplo, sabe? Eu nunca conseguia E agora... Você vai fazer eu conseguir? Sim Primeiro eu tenho que coaguar lá Essa água usando o meu... É... Izanagi Por favor É... Fica pra sentar atenção nos meus olhos, tá? Tá, tudo bem Tá Por favor Pra não perder os olhos Eu não quero perder os olhos, né, senhor Boruto Tá bom Você quer que eu volte o seu olho? Não, ainda não Pera aí Ainda não Ainda não Calma Eu tenho que... Eu tenho que presta atenção O que eu vou fazer com a água, tá? Tá bom O Jutsu é seu Tudo seu Pode ficar à vontade Ah, então você tá dizendo que... Você não tem a ver com isso É, ah, eu tenho Digamos que eu sou meio que só a cobaia, né? Quem tá fazendo é você Ei, 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 você é a pessoa que vai... Vai ser bonificada com isso Então pare, vai Izanagi Ah, ah, o que? Isso, eu coagulei a água Ok Isso, isso que a gente precisava, entendeu? Tá, tudo bem, e agora? Ok, isso não é gelo Isso é uma água parada Ok, agora a gente vai fazer o seguinte Já que a água parada está pura aqui com você A gente vai pegar Agora eu vou pegar na sua alma, hein? Na minha o quê? Relaxa que parece que eu vou estar atravessando o seu corpo Mas na verdade eu só estou atravessando a sua alma, tá? Tu se acha que sou mafoca? Calma, relaxa Agora que eu vou entrar de verdade Ok, aqui ó Essa alma aqui é bem quente, hein? Trazendo pro lado, pera Isso, isso Essa energia Energia pura O quê? Isso, 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 isso Tá voltando aí Isso O quê? Os meus olhos Eu tô no modo Não sabendo esses caminhos Mas e o meu modo azul? Será que ele ficou dessa cor? Você não entende Mas esses três chakras fundiram o meu tempo Parece até ser o modo branco daquela vez, não parece? Parece muito Mas não é Entendeu? Eu, eu tinha um presentinho Até fechei um pouquinho os seus olhos do Do Sharingan, do Rinnegan ali Pra não ter problemas na hora da luta Ah, isso vai ser muito bom, Tchusaski Eu consigo sentir a energia dentro de mim Mas o que será que esse modo pode fazer de coisa legal? Vamos ver se você vai aguentar isso Você tá preparado? O que você vai fazer? Vou tentar dar um golpe com uma coisa aqui Peraí Eu deixei preparado aqui atrás Por que você tá com essa espada? Ah, é porque agora é minha Calma, essa espada não tava no meu escritório? Ah, não Quem te deu a permissão de pegar essa espada? Oxi, eu sou o conselheiro do Hokage Então eu tenho permissão Isso é verdade, que droga Mas... E o Saruto não tá com a Samerada Ah, mas por que ninguém me avisa de nada nessa vila? É porque você anda muito ocupado, não anda? Ah, mas fala Ah, ó, bruto Peguei as espadas, tá? Tudo bem Senão você vai dar tudo pra mim fazer também Ai, meu Deus do céu Tá, vai, Tchusaski Vai, vamos testar que a gente tá perdendo o corpo Ah, é Antes que você fique irritadinho Quase eu te machuque Eu vou ativar isso aqui já Vamos lá Ahn... Parado mesmo? Vai, vai Vem com tudo Ahn... Ai, meu Deus do céu Tchusaski Isso vai ser muito bom Eu quero testar as habilidades desse novo coisa Sei lá Deve ser meio que Todas as minhas habilidades juntas agora, né? É verdade Então você... Eu acho que isso pode ser até transformado em novos poderes Será? Ai, caramba Tá, a gente tem que testar isso Ah, Tchusaski Uma coisa Já que você juntou o modo sábio Com o modo rikudu E o modo sábio ele meio que aumenta as minhas habilidades, sabe? Tipo, fica mais rápido, mais forte Será que ele aumentou até mesmo o meu modo rikudu-senin? Seu modo rikudu-senin? Você tem razão Meu Deus, então... Seus gorgodamas devem estar mais forte também Será? Eu acho que sim Deixa eu testar em você Ahn... Em mim? Ai... Ahn... Tá forte? Como você conseguiu isso? O quê? Você conseguiu Eu consegui... Penetrar o Suzano do Hagoromo Meu Deus do céu Tchusaski, como que você achou esse... Esse jutsu, sei lá, esse jutsu proibido Que você juntou os meus chakras Bom, existia um segredo nos livros do... É... O Tchus... Você teria que ativar os olhos Como a tinta é invisível, entende? Que você tem que usar a luz... A luz... Sabe? Aquela luz negra Sei, sei Então, você tem que ativar os olhos do Mangekyu Que nem o do Madara Pra você conseguir ver os livros Meu Deus do céu Mas ainda bem Que eu tenho um grande Uchiha Que é meu sensei, né? É, né? Que você pode dar aumento Tá bom Você mereceu depois dessa, Tchusaski Aí... Aí, então tá Eu vou meio que tentar ficar desse modo aqui Por bastante tempo Porque... Não sei se ele consome muita energia Muito chakra meu Mas... E amanhã a gente treina mais sobre ele Pode ser? Verdade Porque nem deu tempo de eu falar Azuluto, né? Ah, vamos lá, então Ah... Ai... Para com isso Você não me chama Azuluto Tchau Tchau